Olha só, atenção por esse número. A Aracatuba gasta quase 2 milhões de reais por ano com a limpeza de áreas de descarte irregular de lixo e entulho. O pior é que limpar esses locais é o mesmo, gente, que enxugar gelo, né? Em poucos dias o espaço está lá novamente ocupado por entulhos, jogados pelos próprios moradores. E quem sofre, claro, são os vizinhos desses lixões que nós vamos mostrar agora. O Wilson não aguenta o mau cheiro. Esse mau cheiro que vem pra casa da gente. Quer dizer, eu moro um pouco mais retirado, mas quem mora por aqui sente muito isso daí. Já o Wilson reclama do poeirão. Como passa sempre a máquina, o local não cresce grama, né? Então fica uma poeira constante aqui no local e passa muito carro aqui no lugar, né? Então sempre está levantando essa poeira, muito forte mesmo. São 14 pontos de despejo irregular de entulhos cadastrados pela Prefeitura de Aracatuba. E é justamente essa grande quantidade de lixo espalhada pela cidade que incomoda a Onésia. Acho horrível o mau cheiro e essa cacaiada, essa lixaiada. E não é só aqui não, porque lá onde eu moro, cada esquina que tem um matinho já joga um lixo lá. A população não tem educação mesmo, não. 160 mil reais. Esse é o valor gasto todos os meses pela Prefeitura pra pagar a empresa responsável por limpar esses locais. São 2 milhões de reais por ano. Dinheiro que poderia estar sendo utilizado em melhorias para a cidade. Isso acaba gerando para a própria Prefeitura um custo adicional mensal muito grande. Este local que nós estamos aqui, a gente vem aqui praticamente toda semana. A gente deixa limpo e aí vocês estão percebendo como é que ele já se encontra. Nós já colocamos placas de advertência em todos os pontos. Infelizmente, a população vem pra cá e não colabora. Eles acabam até furtando as placas, derrubando essas placas. E a gente acaba, no fim, tendo que vir recolher, porque isso aqui é até uma questão de saúde pública. Atualmente, existem dois ecopontos legalizados pela Prefeitura para descarte regular de entulhos na cidade. Outros oito devem ser construídos nos próximos quatro anos. Mas, para resolver o problema, o foco está na educação e no respeito ao meio ambiente. Para isso, a população também precisa ajudar. As escolas têm feito um belo trabalho junto aos alunos em cima dessa conscientização. E eu acredito e tenho certeza que isso será intensificado. A falta de consciência é o que preocupa Donizete. A esperança dele é que o neto não precise conviver com essas cenas no futuro. Espero que ele se conscientize para que o meu neto tenha um futuro melhor. Nem tanto ele como todas as crianças que moram por aqui. E se não tiver uma mudança de comportamento, vai continuar desse jeito. Esse jeito que nós mostramos. É uma situação que já é recorrente. Nós já mostramos flagrantes, inclusive, ao vivo. Tinha repórter nosso falando sobre o descarte de lixo. Teve carro que chegou, abriu o porta-malas e começou a arremessar. Arremessava ali restos de construção civil. Tinha galho, tinha um pouco ali de poda de árvore. Enfim, a gente não dá para ter essa falta de noção ao ponto de sujar o terreno do vizinho. Eu me pergunto o seguinte, que eu sempre falo quando o assunto é lixo. Será que essas pessoas vão lá e fazem um descarte na porta da casa delas? Ninguém faz isso. Quer que o quintal fique limpo e a porta da frente também. Aí vão lá no vizinho e jogam lá, deixando aquela porcalheira toda que nós mostramos agora na reportagem do Márcio Adalto. Concientização. Aí você pega esse cálculo. Quase dois milhões de reais por ano para isso, que poderão ser usados realmente para outra finalidade na cidade.